Esse recurso, ele é poderoso. Se você usar esse recurso do jeito certo, aplicar da forma certa, você vai ter vantagem aí com relação aos candidatos, aos seus concorrentes. Vamos falar sobre isso? Débora, que recurso é esse? Vou te falar qual que é e como você deve usar para que você tenha esse diferencial e conquiste a sua aprovação em Medicina pela Vunesp em menos de um ano. Beleza? Então vamos lá, vamos conversar aqui um pouco. Se você está aqui, é porque você é um candidato, uma candidata à Medicina e quer passar em Medicina pela Vunesp em menos de um ano. Então se você curte o canal, se você gosta dos conteúdos, já deixa o like aí no vídeo e vamos conversar um pouquinho. Beleza? Então vamos lá, Débora, que recurso é esse? Para você entender de que recurso nós estamos falando, como usar esse recurso, é importante a gente fazer uma análise de como você estuda, para que você consiga fazer esse, aplicar esse recurso dentro dos seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá, qual que é o relato que geralmente eu escuto dos meus alunos com relação a estudar, né? Como que eles estudam? Geralmente, antes de entrar na mentoria, alunos que mandam mensagem no Instagram, no WhatsApp às vezes, como que eles falam, como que eles relatam estudar? Então os alunos falam o seguinte para mim, olha, eles têm um roteiro, então normalmente ou alguém entrega isso para eles, um roteiro fechado, para eles seguirem o passo a passo, né, e fazendo o roteiro, ou em alguns casos o aluno entra dentro daquilo que é tradicional e ele, né, começa a estudar, as matérias vão aparecendo, os roteiros vão chegando, né, chegando para eles, exercícios, e eles vão executando, beleza? Então tem esse processo aí de aprendizagem durante o ano, em alguns momentos eles fazem revisão, tem alguns simulados aí depois de um tempo, e aí vão estudando, matando roteiro, estudando, estudando, matando roteiro, e vai até chegar no final do ano e chegar no vestibular. Muitas vezes, né, logo de primeira é difícil dar certo, um outro até acaba conseguindo, mas via de regra é muito difícil dar certo. Por que que isso acontece? Vou te falar o que eu faço com os meus alunos na mentoria, e você tenta aplicar dentro da sua realidade, de acordo com o que você estuda, beleza? Olha só, os alunos na mentoria, eles fazem blocos, né, então não tem assim, ah, essa matéria, depois a sequência, a gente faz revisão, não. Tem blocos de estudos. Eu não acredito na possibilidade, né, eu acredito nessa, nesse conceito de revisões. Ah, então você estuda tantos dias, depois faz uma revisão. Estuda tantos dias, faz uma revisão, ou você faz revisões em julho, revisão em outubro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o nosso cérebro, pra aprender, ele precisa passar por um processo de repetição, certo? Que a gente chama de repetições espaçadas, beleza? Então eu começo a ver um conteúdo novo, aquilo é estranho pra mim, é normal que eu tenha dificuldade, que eu tenha problema e que eu enrosque várias vezes. Aí quando aquilo começa a ficar um pouco melhor, né, eu entendo o conceito, faço alguns exercícios e eu preciso ver esse conteúdo, eu preciso fazer exercício dessa matéria com frequência. Não em um dia ou em uma semana. Eu preciso ver isso com frequência, com repetições espaçadas. Pra quê? Pra que o meu cérebro vai concebendo a informação e vai mostrando pra ele que aquilo é importante até ele reter e eu estar pronto pra usar aquilo na minha prova, tá? Então, de forma bastante resumida, de forma bastante simples, é assim que a gente aprende. Só que, normalmente, a forma que as pessoas estudam, eles veem um conteúdo atrás do outro, exercício atrás, né? Então eu pego a matéria, vejo o conteúdo, faço exercício, vejo outra matéria, faço exercício, outra matéria, faço exercício, faço um simulado, mudo de matéria e vou até o final. Qual é o recurso que pode me ajudar na aprendizagem e me levar para aprovação em medicina pela VUNESP em menos de um ano? Olha só, gente, cuidado, olha só. É uma coisa muito simples, todo mundo pode ter, você só precisa saber usar. Eu chamo de caderno do erro, o caderninho dos erros. Caderno do erro, exatamente. O que é esse caderno do erro, o que significa esse caderno do erro? Vamos supor que nós temos aí 50 exercícios nessa lista. 50, Débora? É, porque 10 nós já falamos aqui em outros vídeos, né, gente? Eu não sou a favor do 10, tá? Então esse negócio de, ah, eu faço 10 exercícios? Não, não faz 10 exercícios, você não aprende com 10 exercícios. Tudo bem? Então, pegou uma lista aí com 50 exercícios para fazer. Vou lá, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, o quarto, eu enrosquei. Enrosquei, tive dúvida, tive problema, mas tudo bem, isso é normal, isso é um processo natural de quem está aprendendo, beleza? Aí tive problema, fui lá, tirei minha dúvida, fiz tudo que tinha que fazer, entendi e consegui chegar no resultado. Ok. Só que esse exercício que você errou, vai para o seu caderninho do erro. Coloca lá, lista tal, exercício tal, errei. E aí você coloca ali, não precisa escrever e tal, só que é um erro, né? Então você coloca aí matemática, física, química, né, a matéria que for. E coloca lá o exercício. Continua na lista. 5, 6, 7, 8, errei. O 9, Débora, errei também. O 10, vai para o seu caderno do erro. Lembrando que todo exercício que você erra, não convém que você pegue e erra, já fiz, olha o gabarito, fiz, olha o gabarito. Não. Faz de 10 em 10. Então faz 5 blocos de 10. Faz 10, corrija, vê o gabarito, se está certo. Mais 10, vê se o gabarito está certo. Mais 10 até finalizar. Desses que você errou, você precisa que alguém pontue para você porque você errou e tire a sua dúvida, certo? Ou que alguém pontue e tire a sua dúvida, ou que você veja o porquê você errou, ou você vai ver um gabarito em algum lugar, alguma coisa. O que não pode é simplesmente passar por cima dessa dúvida, tá? A única coisa que eu não recomendo, porque ele é muito prejudicial para vocês, é a resolução. Tem aluno que, ah, eu não consegui, vou procurar no Google e eu vou achar a resolução. É um dos piores recursos que você pode usar na sua preparação, tá? Então não é ideal que você vá vendo a resolução, porque isso não está te ensinando absolutamente nada, tá? Débora, mas eu fiz isso até hoje. Então o que você faz? Em tudo que você errou, você volta, coloca no caderninho do erro. Não, mas eu já tirei a dúvida, eu já resolvi. Ok, mas coloca no caderninho do erro. Por quê, Débora? Porque depois de um tempo, não no dia seguinte, não depois de dois dias, depois de uma semana, você vai voltar naquele seu caderninho do erro. Débora, isso é revisão? Não, não é revisão. O que que acontece? Se eu peguei uma lista de 50 exercícios, vamos supor que eu tenha errado 20. Débora, 20 é muito, é muito, mas pode acontecer. Tem aluno que erra mais de 20, certo? Mas vamos supor que eu errei 20. Fui lá, errei, voltei, refiz, tirei minha dúvida, fiz de novo. E aí acertei meu exercício. Ok, mas ele está no meu caderno do erro. Por que eu vou ter que refazer? A ideia não é refazer para você decorar aquele exercício. E mesmo porque é idêntico àquele, gente, só se acontecer um erro, né? Idêntico àquele é muito difícil. Pode ter coisas parecidas, mas idêntico é muito difícil. Qual que é a ideia desse exercício ir para o meu caderninho do erro? O meu recurso é o caderno. Depois de uma semana, eu vou pegar, eu vou olhar para esse meu caderninho do erro e vou olhar os exercícios que estavam ali que eu errei. E eu vou refazer esse exercício sem ver resolução, sem ver nada do que eu tinha feito, nenhuma das minhas alternativas de rascunho, de tentativa, tá? Vou pegar só o exercício e vou tentar fazer. Se eu conseguir, sem lembrar da resolução, tá, gente? Vocês não podem se boicotar. Ah, não, eu ainda lembro da resolução. Então, eu espero mais uma semana, porque você não precisa lembrar. A ideia é que você não lembre da resolução, ok? Você vai lembrar que você fez, se eu, você errou, que você precisou de ajuda, até aí tudo bem. Mas você não pode lembrar, eu fiz isso aqui porque eu vi na resolução, não. Porque aí você não está testando se você aprendeu ou não. Você está reproduzindo uma coisa que você tem uma memória fotográfica. Então, dá um tempo, beleza? Mas, até agora, eu não lembro mais. Não lembro o que eu fiz, sabe? Você pega esses exercícios, geralmente uma semana, uma semana e meia, duas. Você volta e tenta fazer de novo aquele exercício. Se você conseguir resolver por raciocínio lógico, você for montando o raciocínio, você entendeu o processo e conseguiu chegar no final, ok, cheguei, consegui, finalizei, deu certo, eu não lembrei da resolução, eu montei uma linha de raciocínio, você tira esse exercício do seu caderninho do erro, beleza? Fui fazer o exercício, enrosquei no mesmo lugar, deu a mesma dúvida. Significa o quê? Que você não aprendeu ele ainda, né? Aquele conceito que está te travando, você não tem ele ainda, não está claro para você. Mantenha no caderno do erro, vá ver de novo, tire a dúvida, tenta entender por que você enroscou de novo, o que você esqueceu e mantém. Depois de duas, três semanas, você volta e você vai manter esse caderno do erro para tudo o ano inteiro, beleza? Então você vai perceber que no seu caderno do erro vão ter vários exercícios. Depois que você voltar, eles podem se manter, pode ser que você tire. Qual que é a ideia disso? É você voltar, porque às vezes, e é muito comum isso, quando o aluno erra alguma coisa, ele tem problema e ele tem dúvida, ele vai e tira dúvida, ele vê uma resolução, infelizmente, ou então alguém explicou, parece tudo muito claro. Ah, faz sentido. Mas é porque ele entrou numa linha de raciocínio de uma pessoa que já fez a resolução e que aquilo realmente faz sentido. Por quê? Porque é um raciocínio lógico. Se é um raciocínio lógico, faz sentido que ele entenda, beleza? Só que aquele conceito ainda não está claro para ele. Então é importante você ter o caderno do erro. É um super recurso que se você usar certinho, passo a passo, gente, isso te dá uma vantagem enorme. Por quê? Fui lá, coloquei o exercício no caderno do erro. Quando eu voltei, uma semana depois eu errei a mesma coisa. Olha só o feedback que você tem. Esqueceu. Esqueceu. Eu não entendi essa matéria ainda. Então você sabe onde é que você precisa colocar atenção, colocar energia para que você aprenda. Beleza. Fiz, estudei, tirei a dúvida, treinando. Entendi. Lembrei. Lembrei. Ok. Duas semanas depois, volta lá e tenta ver se aquele conceito ficou claro. Resolva. Aí vamos supor, né? Eu ia até falar resolva outros exercícios, mas vamos lá. Vamos supor que eu fiz a primeira vez. Quando eu voltei no meu caderno do erro, eu percebi que eu errei de novo. Opa. Atenção. O conceito não está claro para você. Tudo bem. Deixei lá duas semanas, eu voltei e errei de novo. O que a gente tem que fazer? Primeiro, para tudo e estuda aquele conceito. Por quê? Você está errando. Você não tem isso claro para você ainda. Depois que você parou e estudou o conceito de novo, qual é a outra coisa que você precisa fazer? Você precisa, precisa de exercícios que tenha aquele conceito. Certo? Por quê? Você precisa treinar. Você não pode treinar só com aquele exercício. Porque você vai decorar. Na terceira vez que você voltar, você decora a resolução. E aí você vai se auto-sabotar. Você não sabe se você conseguiu resolver. Porque você realmente entendeu. Porque você realmente aprendeu. Ou simplesmente, porque você decorou. Certo? Então, dentro da mentoria, quando os alunos fazem o caderno do erro, a recomendação é. Vamos olhar. Vamos supor que de 50 exercícios, pegar o exemplo que a gente deu inicialmente. Dos 50 exercícios, eu errei 20. O que é importante analisar nesses 20 exercícios errados? Todos os exercícios, 20 exercícios, tem a mesma característica? Tem a mesma coisa? São todos exercícios contextualizados? Ah, não. São exercícios diretos? Qual é o nível de dificuldade desses exercícios que você rodalista? Ah, é nível 1, 2 ou 3. Qual que é o perfil? Os exercícios que eu errei, tem o perfil da faculdade que eu quero fazer? Ou não? É um perfil de uma faculdade que eu não vou prestar. Porque eu tenho que saber tudo isso, se eu devo me preocupar com isso ou não. Ah, não. Eu errei 20 exercícios e esses exercícios tem exatamente o perfil da minha faculdade. Para tudo. Porque senão você vai chegar lá e você não vai conseguir fazer.